Bom, o vídeo de hoje é um vídeo aí que com certeza a gente não queria estar fazendo, né? Só que como a gente já fez outros vídeos aqui falando do Away, né? Do Gilbrother Away, inclusive quando ele... Os problemas financeiros que ele passou, naquela vez lá que viralizou, que ele tava na rua, né? Muita gente aí veio pedir pra gente gravar e falar da situação dele. E aí depois aí, mais pro final, né? Mais precisamente até no dia 23 de maio de 2023, o Gilbrother, ele acabou sofrendo um acidente, né? Bateu com a cabeça. E aí desde então, cara, ele tava internado no hospital, não tinha saído ainda, né? Ele tinha sofrido um AVC, né? Ao que parece até que ele tinha um risco de ficar paraplégico até. Quem tava tomando conta do Gilbrother e das redes sociais ali, que postava sempre atualizando ali a situação do Away, era o sobrinho dele, né? O sobrinho dele. Inclusive uma vez ele chegou a me mandar um e-mail e tal, falando da situação do Away. Cara, infelizmente, de acordo com o próprio sobrinho, tá? A gente viu aqui, não sei se tem algum site que já tá falando sobre isso, mas o próprio sobrinho ali nos stories falou que o Gilbrother, ele morreu. Aqui já tem a Wall falando também, olha lá. Gilbrother Away, ex-humorista da MTV e do Hermes e Renato, morre aos 66 anos. Dona de bordões icônicos e humor sem papas na língua, Jaime Gil da Costa, popularmente conhecido como Gilbrother Away, morreu ontem, aos 66 anos, em São Paulo. O humorista ele fez sucesso no Brasil após a participação no grupo Hermes e Renato, ali nos anos 2000. Depois teve treta ali com o Hermes e Renato, né? Teve processo ali, foi uma vida bem ali, mais pro final, né? Bem conturbada ali as coisas que o Away tava passando, né? Aqui ainda fala que ele enfrentava câncer de próstata e bexiga, após ter sofrido ali esse AVC, né? Há cerca de seis meses aí que aconteceu, né? Aquele acidente e tal, dele ter caído, né? E aí tem aqui, né? Abre aspas, a notícia não é boa, nosso querido Away veio a falecer, faleceu ontem, mas conseguiram falar com a gente hoje cedo, eu vim pra cá no hospital fazer todo o trâmite e nossa Away foi morar com o Pai do Céu. Informou o sobrinho, né? O William Passos, que é o que tava tomando conta ali das redes sociais, né? Tudo que eu consegui fazer, eu fiz, mas ele não aguentou. E aí tem aqui o Instagram, tá? A gente vai ver os stories. É bem recente mesmo, tanto que ainda nem tem uma nota oficial aqui falando do falecimento do Away. O que a gente tem aqui, ó, são... Ah, tá, aqui já tá. Aqui já tá uma nota falando. Eu sou o lúcido mais louco da história, do trauma, do pensamento. Mano, morou as frases do Away, né? É, nos encontramos no céu, meus pigmeus. É triste, cara, porque o Away, sem dúvidas aí, ele fez parte ali do cenário ali do humor do Brasil, né, cara? A gente aqui do canal adora os memes, né, dele, né? Com vários bordões aqui, tem ali ele já mais numa condição um pouco debilitada aqui na cadeira de rodas, né? É uma nota oficial aqui também, ó. Gostaríamos de informar que hoje, 14 de 8 de 2023, após apresentar... Ah, essa aqui é outra publicação que não é de agora. Não, não é de agora. São 14 semanas após encontrar a irregularidade nos exames, devido ao estado delicado de saúde mesmo, ele segue novamente internado, tá? Tá aqui ele informando que ele tinha, estava internado, né? A vaquinha ali pra ajudar ele no hospital. E aqui a nota de falecimento, né? E aí vamos ver os stories, então. Eu já tinha visto os dois primeiro, mas vamos... Boa tarde, estamos aqui no hospital, ó. Minha esposa tá... Isso há três horas atrás, ó. A gente veio conversar com os médicos aqui que pediram, mas... Daqui a pouco eu dou notícia pra vocês, tá bom? Mas creio que tá tudo certo, tá tudo bem. Mas mesmo se não tiver, a gente vai falar com vocês. Então assim, aqui, ao que parece, ele ainda nem sabia, né? Ele falou, ele falou, creio que tá tudo certo, tá tudo bem, porque os médicos chamaram ele pra ir lá. Então não informaram de certo por telefone, né? Só chamaram pra ele ir lá pra falar algo do que tava acontecendo. Aqui, tô mega cansado. Saio de casa às 11h30. Olha o horário que eu cheguei aqui pra visitar o meu tio. A visita já acabou. Teve um acidente no Roastão Luiz. A gente ficou preso, não tinha como voltar. E eu insisti porque eu queria ver ele. Mas infelizmente, não sei se eu vou conseguir. Mas qualquer coisa eu venho aqui falar com vocês, tá bom? Tamo junto, gente. Oi, gente. Aqui é o momento que ele fala. É, por educação a gente fala o boa tarde, mas a notícia não é boa. O nosso querido Awey, né, veio a falecer. É, faleceu ontem, né, às 10 horas da noite. Mas conseguiram falar com a gente hoje mais cedo. Eu vim pra cá, tô aqui no hospital, fazendo todo o trâmite dele. Mas nosso Awey foi morar com o papai do céu. Ele tava sofrendo, né, galera? Quem viu aí as últimas imagens dele ali, viu ele. É até foda isso, porque as últimas imagens que a gente tem do Awey, é dele ruim no hospital. Na condição ruim no hospital, né? Ele já magro, já nem conseguindo falar direito, né? E não com aquele humor ácido dele, né, que ele tinha, né? Tudo que eu consegui fazer, eu fiz. Tudo que vocês puderam fazer também, vocês fizeram, né? Enviando as colaborações pra gente poder, né, ajudar o tratamento dele. Mas ele não aguentou. Ele faleceu, minha esposa tá aqui, meus filhos também tá, como sempre, né? Nós somos uma família pra cuidar dele. É, eu não tenho muita palavra pra poder expressar pra vocês. Eu queria poder falar tantas coisas. A gente sonhava, né, dele passar o Natal com a gente. Como eu falei, que ele queria cantar o Lindon Bell. Queria comer uma comida, né? Mas sem uva passos, ainda brincamos, ainda rimos. Mas, infelizmente, né, ele deixa um legado pra gente de alegria. O humor dele era ácido. Ele era um humor pesado, mas a gente se divertia. Tantos garotinhos juvenis, tantos pigmeus espalhados pelo Brasil, né? Pelo mundo. Eu tô aqui, tô arrasado. Eu tentei, eu tentei. Até o final eu lutei, cara. Eu fui o único sobrinho. Tenho outros sobrinhos. Cara, isso daí também é uma coisa de tirar o chapéu também, né, pra ele. Aí o sobrinho do Away, porque, cara, eu imagino que deve ser muito difícil. Ainda mais pra um sobrinho, né? Não é um filho do Away, né? Que teria, em tese, essa obrigação de cuidar de uma pessoa que tá enferma, né? Tá no hospital, então tem que visitar. É complicado, né? Tanto que ele falou aí que ele foi o único sobrinho, né? E o resto da galera, o Away tinha outros familiares também, né? Tentei, cara. Eu fui, eu resgatei ele. A gente voltou a trabalhar, voltamos a fazer coisas boas, bacanas e espertas. Fizemos show, ele me proporcionou a oportunidade. Como eu tava falando, ele me proporcionou a oportunidade de andar de avião. Eu nunca tinha andado de avião. Aí ele falou, não, a gente vai fazer um show, a gente vai de avião. Aí a gente foi lá pro Inteligência Limitada em São Paulo, né? O programa do Vilela. Fizemos um programa bacana. É muito triste pra mim, mano. É muito triste, é muito triste, é muito triste. É decepcionante porque a gente se esforça. Eu sei que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. As coisas têm um tempo tudo na Terra, mas a gente se esforça pras coisas dar certo. A gente crê que as coisas vão dar certo. E a gente como ser humano, às vezes, não consegue alcançar a saúde perfeita. Não dá, é impossível, mas... Nosso Auei tá com o nosso Jesus Cristo. Nosso Auei foi morar com o nosso Deus. E eu vou tá passando pra vocês direitinho o horário do enterro, do velório. O velório dele a gente vai fazer provavelmente aqui onde eu moro, né? Agora eu tô em Santa Cruz. Em Santa Cruz não, eu tô em Campo Grande. No hospital, né? Vem com a minha esposa fazer todo o trâmite de reconhecimento de corpo. Acabei de ver ele a última vez. Eu ainda falei, eu sei que você não tá me escutando, mas saiba que eu estive aqui com você, cara. Eu estive aqui. Eu estive aqui, eu lutei. Eu te carreguei no colo. Eu te limpei, eu te troquei, eu te dei banho. Eu te abracei, eu te agoni. É complicado, cara. Eu estive aqui. E isso que ele fez aí, tem muito filho que não faz pelo pai, né? Tem muito filho que não faz pela mãe. E ele fez ali pelo tio dele, né? Vocês tiveram também junto com ele. Como ele sempre disse, a distância nos separa, mas o pensamento nos une. Ele deixou coisas marcantes pra nossa vida. Ele eternizou o nome dele na internet. Entre altos e baixos, entre tristezas e alegria, entre pensamentos e emoções, entre escândalos e problemas. Mas ele esteve sobre as nossas vidas. Então, gente, é... Guarde o nosso away no coração de vocês. Continue curtindo os vídeos dele na internet. Quantas pessoas, né? É... Não se livraram da depressão por conta dele. Quantas pessoas não casaram. Eu conheci tantas pessoas, cara. Eu conheci pessoas que falaram, nossa, eu casei e conheci minha esposa porque minha esposa gostava do away. E pelo away a gente, né, manteve o nosso casamento quantos vídeos promo a gente fez pra casamento, pra aniversário. Ele marcou uma geração. Desculpa, gente. Eu não consigo. Eu tô... Eu tô sem saber, sabe? É isso, gente. Eu não tenho muito o que falar. Eu queria poder falar tantas coisas. Cara, a gente tava com projetos. Eu e a minha esposa, a gente ainda falamos. Poxa, vamos tentar fazer um YouTube, botar como família away. Tem tantas pessoas querendo parceria. Não vamos deixar o legado do Ju acabar. Eu tenho tantos vídeos dele que nem foram postados. Poxa, a gente tava trabalhando com uma assessoria. A gente tava, né, fazendo um cafezinho do away. A gente tava fazendo o away psicólogo. Poxa, a gente tava fazendo a co... É... O away masterchef. Ele como o chefe do chefe. Então eu tenho tantos vídeos, tantas coisas que foram gravadas boas dele. Que a gente ia começar a postar na internet, né? Mas não deu tempo. Não deu, não deu. Não deu, não deu. Bom, cara. É isso, né? Não tem mais muito o que falar. É... Eu ainda quero dizer que a gente tem um roteiro aqui pronto, cara. Contando a vida do away. As principais polêmicas. Os principais memes dele. E assim... Era pra esse vídeo ter saído, já esse roteiro ter saído, né? E eu nem sei ainda se agora a gente ainda vai fazer, né? Talvez eu ainda faça, ainda solte aqui como uma forma, acho que, de homenagem, né? Contando toda a vida do away. Que muita gente não tem noção, né? Principalmente a galera mais nova aí não tem noção. Da importância que ele teve aí no cenário do humor, né? Na MTV, na Hermes e Renato, né, cara? E acompanhar tudo isso. E ver a situação que ele ficou ali no final da vida dele. É lamentável. E também faz a gente refletir um pouco no quão frágil a gente é. Bom, eu espero aí que o sobrinho dele, né? O William Passos aí... De coração mesmo, ele... Que Deus conforte o coração dele. Pra que ele supere esse momento, né? Porque era a pessoa que tava mais próxima dele ali no dia a dia. E atualizando sobre o estado do away. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.